Bom dia, boa tarde, boa noite, DJMN2 se aproximando, gente, dos 3 mil quilômetros de voo, tá? 96 horas, vírgula 2 de horas de voo e 433 horas de voo, ou seja, o MN2 é um tanque de guerra, tá bom, minha gente? Enfim, né, mais um voo, né, pra fazer mais uma quilometragem, é, todos os meus drones, é, eu vou submeter eles aos 3 mil, é, 3 mil quilômetros de voo, gente, então, é o teste que eu faço com meus drones, o primeiro teste dos mil quilômetros, 2 mil quilômetros, e agora aproximando dos 3 mil quilômetros de voo. Não é qualquer coisa, não, gente, um drone pra fazer essa quantidade de quilometragem, sem defeito, sem problema algum, é, eu vou te contar, até hoje eu não vi outros, que não seja DJI, tô testando o Ponte Zinc, tá, gente, o Ponte Zinc, gente, às vezes tem algumas das pessoas que não entendem, o Ponte Zinc é, é um teste permanente que eu vou fazer com ele, até ele terá os mil quilômetros de voo, entendeu? Não é que nem os testes dos, dos vendedores, que dão uma meia, uma meia, meia, meia dúzia de voos, coloca os melhores par, faz um monte de cortes, só mostra aquilo que, de bom, né, não fala nada de ruim que o drone tem, e, ó, gente, ó, meu link tá aqui embaixo, ó, quem quiser comprar, gente, compra com o meu link. Aí, gente, inicialmente, eu vou a 10 metros, tá, opa, ó, os pássaros aí, 10 metros, aí, gente, o tanto que eu tô baixo, tem gente que, ó, é, 500 metros, eu tô passando na copa das árvores, eu tive que desviar, tem gente que, ó, tem gente que fala que eu, que eu, que eu, que eu sublumou, que é isso, que é aquilo, né, que é, é, não, gente, é visada boa, visada boa, gente, apontamento bom, e ter um drone bom, né, ter um DJ aí na mão, né, e, que nem eu falei recentemente, né, que começou a, a, o, o, a temporada de, apresentação dos drones bomba, né, começou, tá aí, gente, é, 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 FIMI Mini 3, que o, 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 ele vai, é, ele vai, é, ele vai menos 9 quilômetros com, 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 com o FIMI Mini X8 V2 ia, né, o novo vai a mesma, mas até hoje ninguém conseguiu ir com nenhum desses drones, né, olha, é a câmera de meia polegada, né, é, uxi, né, é, 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 é o máximo, e agora, banda dupla, minha gente, banda dupla, uxi, nossa, mas, com tanta inovação tecnológica, né, o preço é o mesmo, gente, 300 dólares, não, 299 dólares, né, eita, esse chinês tem que encontrar, para o mundo ocidental, né, para nós, como que eles conseguiram fazer o produto com tanta inovação tecnológica, e continuar com o mesmo custo, né, que interessante, muito interessante, né, né, tem gente que acredita, né, bom, né, enfim, né, vamos tocando em frente, é, teve, tem também o drone da Hubs, que eles lançaram, de uma polegada, uma polegada de câmera, né, mas, é, como diz o outro, né, esses drones, né, gente, o público, ninguém quer esse tipo de drone, mas, não, já estão, já estão, já estão queimados no mercado, né, esses drones bomba, é, pessoal, ninguém quer, apesar da, 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 gente, os canais de drone, é, é, youtubers são chamados de influencers, quer dizer, influencers, que tentam influenciar, influenciar as pessoas, influenciar as pessoas, a comprar, influenciar as pessoas, adquirir, x-produto, né, que eles ganham comissão, diz tudo aí, tá, gente, então, é isso, a gente comprar qualquer coisa, faz um teste, né, faz uma pesquisa, drones bomba, x-marca, é, pode pôr a Hubs mesmo, é, drone bomba, drone, drone queda de drone, põe FIMI, queda de drone, põe Hubs, queda de drone, cê faz, cê vai ver um punhado, né, então, é isso, mostrei recentemente que o pontezinho que virou uma febre mundial, tá, gente, já é, 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 eu lancei ele, é, é, há mais de quase um ano, né, o pontezinho Atom em si, o pontezinho que, é, Atom há uns oito meses, que eu fui o primeiro a voar com esses donos do Brasil, né, então, agora tá tendo um boom, né, os canais de vendedores, né, virou febre, né, tem uns que queimam drone, né, então, os canais de vendedores, tem um aí, que é o, é, 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 eles recebem, gente, eles recebem drone, recebem, né, é, é, drone pra testar dos fabricantes, né, por isso que eles queimam um determinado modelo e, e, é, é, analtecem determinados modelos, vocês podem ver, com, com, entre aspas, teste que eles fazem com determinado modelo, é diferente que eles fazem com, com outros modelos, entendeu, é só repararem bem, mas eu acho que se, se fosse da garantia do produto que eles fazem o marketing, eu acho que eles, eles parariam de fazer, eles até tiraram o canal do ar, né, gente, vai ser problemático esses drones, só tô falando, gente, porque eu tive esses drones tudo, tá, né, porque eu tô inventando, não, eu tive, não tem nenhum deles na mão, por que será, né, deu problema, né, deu problema, né, e aí, eu tive que, né, não dá, não aguenta o dia a dia, pra quem, pra quem for voar lá de vez em quando, de quando de vez, uma vez por mês, de dois em dois meses, até que pode até durar algum tempo, né, porque aí vai doar, pô, mas se você for fazer voos diários com esses drones, gente, não aguenta, tá, isso é fato, tanto é que ninguém mostra um, um, um log de voo de um, de um FIMI, de um Hudson, de um C-Fly, desse SJS da vida aí, com, com log de voo de mil quilômetros, dois mil quilômetros, não existe, né, porque antes disso, o drone dá problema, isso não cai, né, a gente, é, é, às vezes a pessoa vê, eu sou bem crítico, bem crítico e bem sincero, tá, às vezes, tem uns canais aí, que eles mentem, tá, gente, mentem, em tapeia as pessoas, né, pra adquirir inscritos, né, pra, mas tudo na base é mentira, né, eles, ah, que nem eu já falei, né, eles, eles, é, elogiam os drones da C-Fly, né, pega a escrita C-Fly, elogiam os drones da FIMI, elogiam, então, eles vão ter, é, é, na falsidade desses vendedores, né, eles vão ter vários, é, é, escritos, né, com certeza, que eles estão, eles estão politicando, né, é, falando, falando bem, né, que é, sabe, que o trem não é tão bom assim, né, é um drone bomba, né, justamente pra adquirir, né, pro cara, cara, ixi, o cara tá falando, meu drone, olha, ixi, meu drone, olha lá no canal do cara, o meu drone tá fazendo isso, isso, né, quer dizer, eu não faço isso, gente, o que vocês quiserem, a verdade, né, a verdade eu tô dizendo, né, isso aí, basta pesquisarem, enfim, nós já chegamos a 4 quilômetros, 14 metros, 15 metros, minha gente, 15 metros de altura, vocês podem ver que no início do vídeo eu tava raspando as, o teado, continuam raspando no teatro, isso aí é uma igreja, né, olha aí, ó, metal aí, gente, ó, fosse outros drones aí, já tinha perdido sinal, perdido GPS, perdido tudo, tá, e nem chegaria nessa distância, pra início de conversa, isso aí é vídeo sem corte, tá, minha gente, 19 metros, minha gente, 19 metros, vamos tocando em frente, a intenção é chegar no 5km, né, que é um local cheio de interferências, tá, a gente tem várias torres aí, e eu estou muito baixo, 20 metros, aí já deu interferência de sinal, já deu, já mostrou, realmente é um local que tem bastante interferência, reparem meu apontamento no mapinha, gente, tudo verde, eu continuo apontando pro drone, aí a sinal deu, realmente deu interferência, deu 5km que eu queria, deu 5km, né, eu paro o drone, confirmando, né, eu dou retorno, né, deu retorno automático, recuperou um sinal parcialmente, congelou de novo, mas o drone, ele tá subindo a 50 metros, eu esqueci, tá, gente, geralmente, eu deixo ele setado pra 15 metros, 20 metros, mas eu esqueci, eu coloquei ele nos 55 metros, aí ele recupera o sinal, né, aí eu baixa ele um pouquinho, aí é cheio de interferência, né, aí eu baixa ele um pouco, pegou interferência, mas já tá vindo, tá retornando. 45 metros, vamos tocando pra trás. É, realmente tá dando as interferências, né, 4,6 km, eu estou na altitude relativamente baixa, centrão da cidade, tá, gente, eu tô atravessando o centrão, centrão da cidade de 400 mil habitantes. Vamos tocando pra trás. Vamos tocando pra trás. Olha aí, minha gente. Isso aí, eu estou no centrão da cidade de Anápolis, cidade que conta hoje com 400 mil habitantes. capital regional, né, do centro-oeste goiano, tudo que eu falo é pelo IBGE, tá, gente, só conferir lá no site do IBGE. Ou capital econômica do estado de Goiás, né. Cidade de Anápolis, né, nos últimos tempos, tá tendo um boom de oferta de emprego, tá, gente. A Caoa, a Sherry, que é da cidade de Anápolis, várias vagas, né, Ambev, vai ter uma ampliação da sua unidade Fabril aqui na cidade de Anápolis. Vários supermercados, né, abrindo, inaugurando, né, vai destacar o supermercado do Vicente, né, um mercado que vai ser abrido no setor industrial, inauguração em breve. E também tem o Rio Vermelho, né, Atacarejo, Rio Vermelho, né, na antiga pecuária de Anápolis, tá, gente. E várias outras empresas de médio poste, né, que estão ampliando e vindo para a cidade de Anápolis, né. Então, a nossa cidade está num bom momento, né, apesar de ter ficado no abandono, né, do governo federal e do governo estadual. E continua, né, no abandono do governo estadual, né. Nenhuma grande obra de poste foi feita no município, né. No passado, no governo passado, teve uma promessa de um viaduto, né, o pessoal lembra aí dessa história no Recanto do Sol. Teve uma promessa do governo federal com o estadual, é polo ferroviário, né, aonde se encontra o centro de convenções de Anápolis, né, gente. Cadê essas obras, né. Só ficar no bra-bra-bra e a cidade na saudade, né. Então, é isso. Mas a cidade se recuperou, né. Está se recuperando, né, está vivendo um bom momento, né, gente. Onde eu faço esses voos com drones, vocês podem ver que tem várias indústrias, né, vários galpões sendo construídos. A área de construção civil em franca expansão, com prédios, apartamentos novos, condomínios verticais, horizontais, né. Então, a cidade está vivendo um bom momento, né. Enfim, né, vamos tocando em frente. Uma vez, um pessoal, eu só não gosto de falar em política, né, porque política só traz desavença, né, só traz confusão. Olha aí, gente, olha, conferindo o horizonte, vocês podem ver que o horizonte está nivelado, tá, em pleno voo. Ali não pode contar que é um morro, tá, gente, do lado direito, né, é um morro. Então, esse morro ali não conta, está niveladíssimo, tá, o gimbal está perfeito. O gimbal está perfeito, não precisa fazer nenhuma correção. Lembrando que o DJ faz essa correção manualmente em pleno voo e faz essa correção automaticamente com o drone parado na superfície plana. No caso, eu fui 10 quilômetros, né, e de volta, né. Aí, gente, atualização do aplicativo 1.3.1, drone totalmente atualizado, tá. Talvez, gente, por isso que o meu drone está se aproximando dos 3.000 quilômetros, né, porque eu não fico em grupos, não fico em grupo de Face, em grupo de WhatsApp, de Instagram, escutando os conselhos dos pseudo-técnicos. Eu leio o manual e qualquer dúvida que eu tive, eu tenho, eu mando para a DJI, que prontamente eles respondem. Vou ficar fazendo perguntas em grupos, né, que é só desinforma, tá, gente. Por isso que tem bateria de drone inchando, né, seguindo as orientações dos pseudo-técnicos, de vendedores, né. O que elas querem é que o seu drone pifa, né, gente. Que a sua bateria acaba, né, para comprar deles e para você arrumar o drone com eles. Olha, gente, a altitude, ó. Mais baixo do que essa torre. Eu passei ventando aí nessa... Nesses cabos aí, ó. Que é um fino. Ô, DJI, ó, girando. Olha o pôr do sol, minha gente. Logo mais vai ter o pôr do sol. Olha o pôr do sol aí, ó. Estamos no período, entrando no período secos aqui no centro-oeste, tá bom, minha gente. Agora vai ficar mais fácil fazer alguns tipos de voo. Outra coisa, gente. Teve um inscrito falando, ah, Sebastião, você não vai fazer voo com X-drone, com Y-drone, com K-drone. Gente, meu canal não é de vendedor. Vendedor que faz isso. Eu não estou fazendo marketing de drone nenhum. Eu estou apenas voando drone no dia a dia, ó. Então, quem escolhe o quando e como eu vou voar e com qual drone eu vou voar é eu. Eu não estou fazendo marketing de drone ou de equipamento nenhum, tá, gente. Até alguns inscritos, algumas pessoas que não compreendem. É totalmente diferente. Vocês podem ver que os vendedores fazem marketing, fazem isso, fazem, eu estou fazendo, eu faço de coração, tá, gente. Eu mostro aí a realidade de um voo, a realidade de um produto, né. Sem aquele tal de fala que é um monte de bra-bra-bra. Ó, gente, compra no meu link aqui embaixo, ó. Né, então, é diferente, né. Consumidor é diferente de vendedor, né. E eu defendo nós, vendedor. Olha eu aí, minha gente. Olha eu aí. É outra coisa, gente. Há muito tempo que hoje em dia eu não olho para o drone. Quando o drone se aproxima, eu olho exclusivamente para o... É... 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 É bom ela já ir tirando esse ato, né. De ficar olhando para o drone, né. Olha, claro que na hora de não pousar a decolagem seria bom, né. A pessoa olhar, mas... Até certa distância... É... É... Eu pelo menos não faço isso. Só estou vendo até formiga, gente. Que que... Que que... É... Alô, minha gente. Tchau, obrigado. Até o próximo vídeo. Até mais. Obrigado a todos.